Os seres vivos estão presentes em diversos ambientes. E tão diversas quanto os ambientes são as adaptações que esses seres exibem. Um caráter pode estar presente em duas espécies que compartilham o ancestral em comum. Nesse caso, determinado caráter surgiu no ancestral e se manteve nas duas espécies após a dicotomia. Um exemplo disso é o caso dos coleópteros, que apesar da grande diversidade de formas, sempre apresentam um primeiro par de asas bastante rígido. Mas estruturas semelhantes podem surgir em grupos que não compartilham o ancestral em comum próximo, ou seja, características semelhantes surgindo de modo independente em grupos distantes. Esse fenômeno é chamado evolução convergente e ocorre graças à seleção natural. Com isso, temos insetos de grupos distantes como os geotropídeos e os grilotalpídeos apresentando as pernas anteriores adaptadas de maneira a permitir que estes seres escavem o solo. Para tornar ainda mais clara a convergência evolutiva, podemos incluir neste exemplo as topeiras, que também apresentam os membros anteriores com adaptações semelhantes. Ou podemos exemplificar com o caso bastante conhecido do extinto tilacino sinocéfalos, o famoso tigre da Tasmânia, um marsupial que morfologicamente é bastante semelhante aos lobos. É isso aí, espero que vocês tenham aprendido algo com o vídeo, bons estudos e fiquem na paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!